E eu tô aqui do lado do Mike Mejia, um dos criadores de Call of Duty. Agora pra ele falar sobre Call of Duty World War II, Mike, muito obrigado por ter vindo aqui. É muito prazer por ter-me aqui, muito bom, nossos franceses brasileiros são o máximo, viu? O Mike, como você pode perceber, fala um pouquinho de português, a esposa dele é brasileira, mas a entrevista vai ser em inglês, pra ele ficar mais à vontade, Mike. Conte-me um pouco mais sobre a história de Call of Duty World War II, porque começa no dia D, como você diz isso em inglês? O dia D. Ah, D-Day. D-Day, sim. Sim, é assim que começamos o jogo. Nós começamos com um momento icônico na história da guerra, e seguimos nossa equipe americana, esse é o começo do jogo. E, enquanto eles mudam para a Alemanha, nossa equipe começa a aprender muito sobre o que está acontecendo na guerra, e eles conhecem muitas nacionalidades e nacionais. Então, muito bem, você tem a presidência da guerra francesa, nossa equipe teams up com a presidência da guerra francesa, e, você sabe, que há mulheres no jogo. Então, nós achamos que foi um elemento importante para colocar para mostrar para o mundo, que há mulheres no jogo, que havia uma presidência da guerra francesa, para apoiar a ações. Então, é uma história muito boa. Ele não valeu, Daniels. Senhoras e senhores, nós estamos na frente da maior operação da guerra francesa. Tudo bem, amigos. Essa é a chance de sair de sair do Norman. Não será fácil. É tão riqueza, é bom falar sobre o passado com os jovens que talvez não conhecem sobre essa história. Sim, eu acho que esse é um jogo ótimo para... Muitas pessoas que começaram com Call of Duty, talvez começaram com Modern Warfare 3, ou Advanced Warfare, ou Black Ops. Então, eu acho que isso é ótimo para as pessoas. A nova geração vai entender World War 2. Você sabe, quando eu era criança, eu estava assistindo Seven Pride Ryan. Depois de ver esse filme, eu queria aprender mais sobre a guerra. Então, em uma forma, nós queremos esse jogo abrir mais mindses. E ter gente abrir o livro e dizer, Eu quero aprender mais sobre World War 2 depois de jogar esse jogo. E isso é um honra. Nós pensamos que a guerra seria. Mas nada nos preparou para isso. Eu acho que todos estão esperando por esse jogo. Eu acho que todos queriam voltar para as raças. Então, você sabe, nós começamos esse jogo quase três anos atrás. E, ao mesmo tempo, eu acho que nós nos alinhamos com a comunidade e os fãs. Então, eu acho que é um momento perfeito para lançar esse jogo para os fãs. Eu acho que eles vão gostar. E a resposta dos fãs foi incrível. Eu acho que isso realmente diz que, sem os fãs, nós somos nada. Eu acho que isso é algo, Fritz.